Muitos dos cabelos brancos que nos nascem, eles são oriundos aí dessa parte aí, dessa missão que é educar os nossos filhos. Com certeza. Por que que os pais, às vezes, perdem a paciência, assim, sempre com os filhos nessa tarefa? Pois é, uma coisa muito importante nessa hora, por que que há essa perda de paciência, né? Mas, além disso, a gente tem que pensar assim, eu falo até uma pergunta, né, que eu deixo para os telespectadores pensarem. Você gosta de estudar? Seu filho gosta de estudar? Nós temos hoje, lá no nosso instituto, lá, mais de 400 avaliações. Eu vou te falar que dessas 400, eu tenho duas pessoas que falaram que gostavam de estudar. De 400? 400, menos de 1%. Menos de 1%. Então, você imagina nessa hora, né, a gente questiona muito, busca, ela perde a paciência com o nosso filho, né, ou com a nossa filha, sobrinho, né, enfim. E a gente tem que entender que, para a gente também, às vezes, foi difícil estudar. Então, eu falo, né, nessa hora, que é muito difícil a gente motivar o estudo. Então, nesse caso aí, para começar, então, nós temos que gerar essa empatia ali com a criança, mas também nos colocando nessa condição de modelos? Sim, é muito importante ser um modelo. Inclusive, assim, quando eu falo motivar, nessa hora, a gente não tem que pensar em motivar a aprendizagem e não o estudo. Porque o que acontece? Se você estuda muito e aprende pouco, você fica desmotivado, chateado. Aí você começa a ver aquele, o senhor fala, mas por que ele não está indo bem na escola? Porque ele está estudando, estudando e não está dando conta. Então, a gente tem que procurar o quê? Maneiras de diminuir essa dificuldade. Então, aí a gente já começa a entender o processo. Não é só o fim, mas é o processo. O próprio processo. Que é o que vai gerar aí esse equilíbrio entre a intensidade com o ganho real ali daquele estudo. Com certeza, com certeza. Bacana. Então, quando a gente fala nessa questão, por exemplo, você está lá com o seu filho, aí ele tem que ler um livro. Aí você fala assim, lê esse livro. Mas o professor, na hora, não quer saber se o menino leu o livro, ele quer saber se ele entendeu. Então, nós temos que estar preocupados e falar assim, como é que você vai entender o livro? É bem diferente. Tanto que, uma das coisas que eu falo lá na nossa prática é, não estude, aprenda. Não é que não tem que estudar, mas o foco tem que ser a aprendizagem. A gente não pode estar ali preocupado em simplesmente estudar. Estudei 10 horas hoje, tá? Mas o que você aprendeu? É aquela velha história, Henrique, assim, até que me vem aqui a cabeça, talvez como uma ilustração, daquilo que talvez no meu tempo nós vivemos, aquela história, por exemplo, da tabuada. A gente aprendia a decorar a tabuada. A gente tinha que saber. Tó, 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 vinha. Só que com o passar do tempo, com aquilo ali, nem sempre aquilo ali ficava gravado, porque nós, então, só decoramos, mas nós não aprendemos. Seria uma ilustração? Pode, pode ser uma ilustração, porque nessa parte, o que acontece? A memorizar é importante, só que existe o quê? Um entendimento, uma compreensão e a aplicação do conhecimento. Então, não basta simplesmente chegar e falar assim, então eu vou aplicar, né? Eu estava falando essa questão de quando a gente vai acompanhar os nossos filhos, os nossos próprios alunos, a gente tem que entender assim, eu tenho um perfil de aprendizagem, mas qual que é o perfil de aprendizagem dessa pessoa na minha frente? Às vezes, eu sou mais prático e essa pessoa aqui é extremamente detalhista. Então, o que acontece? Naquela hora, eu não vou, se eu não entender, não me colocar, né? Como a gente estava falando aqui agora, no lugar do outro, eu não vou dar conta. Vai ter empatia. Tanto que a gente criou, a gente criou lá internamente, seis perfis de aprendizagem. Não tem nenhum melhor do que o outro. São diferentes abordagens de acordo com a situação. Tem horas que eu tenho que ser sensato, tem horas que eu tenho que ser previdente, tem horas que eu tenho que ser criador. Pensador, ligado. Então, isso vai variar de acordo com o que eu estou aprendendo. Então, por exemplo, o pai tem que falar assim, olha, eu já percebi que o meu filho gosta de fazer rápido. Então, eu tenho que entender primeiro que ele é prático. E, às vezes, eu não sou assim. Então, olha, tá, tudo bem. Eu posso trabalhar inicialmente com ele daquela maneira, sendo mais prático, mas depois eu falo assim, olha, filho, mas aqui não dá para ser prático. Olha aqui, ó, esse problema aqui. Não adianta você dar qualquer resposta. Você tem que primeiro entender qual que é a pergunta, que eu falo que é um dos maiores erros. Aí é a hora de transformar aquele processo ali para o pensador. Aí sai do prático, o pensador. Isso, sai do prático, vai para o pensador. E, às vezes, pode ser que tenhamos que transitar em todos esses perfis. Em todos esses perfis. Porque o que eu falo é isso. O perfil de aprendizagem, ele é situacional, de acordo com a situação. Então, por exemplo, eu vou estudar matemática, eu falo muito o seguinte, primeiro faz, depois aprende. Por quê? Se ali eu também ficar pensando muito na teoria, eu acabo não fazendo os exercícios. Certo? Agora, vai ser, às vezes, diferente quando eu vou estudar história, geografia, português. Então, tem que ter esse cuidado. Certo? E até porque a gente também tem áreas, até pelas nossas condições de vida, né? Tanto é que a gente faz opções na vida, de acordo com as afinidades. Aquilo que a gente tem por afim. Seja ali para áreas de exatas, humanas. E aí a gente vai desenvolvendo também esse tipo de percepção. Eu até... Tem uma imagem, né? Que era... Que eu até estava comentando para a gente falar sobre ela hoje. Que é mostrar como é que é uma sala de aula. O que você tem dentro de uma sala de aula? Para os pais entenderem qual é essa dificuldade. É uma imagem relacionada à... A primeira imagem, né? Que eu tinha disposto... Isso. Essa daí. Olha lá. Está um professor em sala de aula e fala. Olá. Então, isso é um... Aí ele apresentou como se fosse um paralelogramo. Está vendo? Isso. Que é um... Quase um quadrado, mas ele tem a forma do retângulo, né? Na forma de dividir dimensional. Aí a gente vai ver que um aluno entendeu um trapézio, outro um triângulo... Um ortógono. Até um círculo. Um círculo. Por quê? O professor está explicando de um jeito, que é o jeito que às vezes ele aprende. Então, nessa hora, não é só o professor, é o pai. Então, o pai às vezes está ali. Ó, filho, você errou aqui, aí o menino não vê o erro. Por exemplo, eu como pai, quantas vezes eu acompanhando os deveres, os para-casas ali do nosso filho, e eu aplicando ali algumas situações naquilo que ele gosta. Por exemplo, ah, futebol. Dava exemplos do futebol. Ó, isso aqui faz isso... Ó, você não é assim no futebol. Então, isso eu acho que eu consegui. Ó, isso é muito importante, você trazer esse link, porque, justamente, uma das maneiras, né, uma das dicas que a gente pode falar é sobre trabalhar com semelhanças, porque às vezes ele não tem aquele conceito completo. Então, ele tem que incluir numa coisa mais simples e aí você transpõe. Então, por exemplo, você fala, olha, se no futebol você vai chutar na... pra frente, digamos, e depois posicionar os jogadores lá na frente, aqui também a gente tem que primeiro organizar pra onde que a gente vai, se a gente vai atacar pela esquerda ou pela direita, ou seja, ou essa é a primeira pergunta, ou essa é a segunda pergunta, pra depois eu buscar o gol, ou seja, buscar o resultado. Une-se um pouco do que é prático ao que é o pensador também, né? Isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.